Fala aí galera, eu voltei naquela loja que eu tinha vindo aqui antes, ó, numa das lojas, né, que já tem três lojas que eu mostrei no canal, pra escolher a vara que eu vou comprar pra praia, tá, eu tô vendo aqui, eu tô vendo que a vara que eu queria comprar, eu acho que eu tinha visto o preço errado, ela tá um preço acima do que eu tava pensando, que seria essa aqui, a vara é bem interessante, tá, mas tem uma outra opção boa aqui também que é essa aqui, ó, tá, uma opção legal também, eu vou dar uma fuçada aqui e daqui a pouco eu tento gravar um pouco mais dessa loja aqui, detalhes, eu vou tentar gravar detalhes aí pra vocês, tá, da loja, vou tentar mostrar algumas coisas diferentes que tiver por aqui, tá bom, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, veja que a gente tá aqui, ó, 50% de desconto aí, vamos pegar esses que tão mais perto aqui, ó, a gente vai mostrando aí rapidinho, ó, discretamente, ó, da PEN, PEN, todo mundo sabe que é uma marca excelente, né, galera, ó, Quantum também, agora que eu tô querendo pegar da Quantum, mas eu vou ter que negociar com o cara o preço, preço molinete, topzinho, bem bacana, deixa eu puxar aqui no zoom pra vocês, bem legal, ó, olha isso aqui, pra praia, hein, caraca, quanto é que tá? 990, da PEN, é, isso aí é uma coisa pra mais pra frente, ó, essa aqui, tá vendo, essa bobina rasa pra caramba, essa aí é pra praia, pô, você bota pouca linha, quer dizer, muita linha, né, porque, na verdade, você bota ali, a gente bota ali, a gente bota ali, é muito fina, então a gente manda lá longe, olha só as marcas que tem aqui, ó, tem muita coisa show de bola, muito molinete da Quantum, muito molinete, top, né, tem os micros aqui, tem umas carretilhas aí também, alguém me perguntou o preço de carretilha aqui, ó, 400 e, não sei, galera, 469, é Abu Garcia, tá, eu lembro quem, acho que o Nego tinha me perguntado isso, ó, ó, o tamanho dessa, gente, só pela minha mão, não precisa ver, alguém tinha me perguntado se foi o Shimano, né, mas, olha essa aqui, eu não tô vendo nem o Shimano aqui pra gente ver preço, tô vendo quanto, eu tô vendo, ó, pro Garcia, eu tô vendo, essa aqui é o Nego, isso, é, olha que molinete, então, pra praia ele é péssimo, tá, galera, você vê que a bobina é muito fundo, não é bom, tá, a bobina pra praia tem que ser assim, rasinha, 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 tá, só tem intenção com praia, tem que ser, essa aqui também tá excelente pra praia, esse aqui tá top, esse aqui tá muito bom, esse tá quanto? 725, da Mitchell, também é outra marcaça também, show de bota, olha isso, velho, tá bem bacana esse aqui, tá vendo, ó, esses aqui não tão 50% de conta, depois eu vou ver qual é a parada, só que eu não tô achando nada de Shimano aqui, um microzinho aqui, ó, molinete tô conseguindo mostrar pra vocês, tá, depois a gente tenta mostrar outras coisas, ó, 699 esse quanto, equivale a mais ou menos 699 reais, tá, em real dá um pouquinho menos, abogacia, está 400 e, sei lá, 400 alguma coisa, 459, 69, sei lá, mas tem uns manejos bem bacanas, vanstall, elu, está 3, é esse mesmo? Caraca, 3999, eita, aí sim, brincadeirinha de criança não, hein, imagina a qualidade disso, tem, 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 tem um material pra mergulho também, ainda cresce, também, a gente vai começar mais pra frente aí com mergulho no canal, tá, galera? Então vocês fiquem ligados aí que depois a gente vai olhar um material de mergulho também, tá? Acho que o molinete já deu pra mostrar pra vocês, quem me pediu aí pra ver, é, 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 o Shimano, galera, desculpa aí, eu não tô vendo nada da Shimano, tá, se eu ver alguma coisa, a gente tá aqui, quanto, Mitchell, Pena, Abu Garcia, ó, Revo, aqui, ó, Revo, vou até aqui, Tango, não dá pra ver, Mitchell, Mitchell, olha esse micrinho aqui, ó, bacana, hein, tá, vamos tentar mostrar outras coisas, enquanto o nego não fala pra gente parar, a gente vai gravando, então a gente dá uma pausinha e daqui a pouco volta, tento falar com o cara, se eu posso sair gravando aí, a gente grava oficialmente, tá? Mas tem muita coisa legal, galera, vai, vai olhando aí, mas isso que tá escrito mais um, tá, você compra um, leva dois, é isso aí, bem bacana, você paga um, leva dois, tem vários produtos aqui, assim, ó, tem os arpões aqui também, ó, tem um creche, tem uma promoção bem legal aqui, e eu tô tentando, eu tô querendo pegar, depois, tem o R$ 599, vem o, o arpão, a nadadeira, máscara, snorca, tá valendo bem a pena, e o arpão é esse aqui, ó, esse creche aqui, tá, depois, quando a gente, quando a gente começar a falar de, de caça, a gente mostra direitinho, tá? Será que chegou o gol, chumbadã diferente aí? Não, pelo jeito, tá de mesmo naquele dia, ô meu Deus, eu, eu comprei aquela ali, tem vídeo no canal, ela parece um bob de cabelo de mulher, é, eu vou, tem esse aqui, tem umas promoções aí de boy, aqui da Zébico, ó, não sei o preço não, mas muita coisa a gente compra, eu vou dar uma pausinha aqui, eu vou falar com o cara, sobre a vara que eu quero comprar, e já já a gente volta, beleza? aí eu falo com ele, se eu posso gravar, e mostro as coisas com mais detalhe, com calma pra vocês, tá? as isca aqui da conserva, tá? a gente volta daqui a pouco. a gente volta, a gente volta, a gente volta. Obrigado.